Tá ligado? Nossa, mas que peruca é essa? Memes. Tenta adicionar aí. É peruca não, esse é o cabelo dele mesmo. Vai, vai, vai. Calma aí, calma aí. Por que tem essa mensagem aqui? Sai. Tá aí não? Calma lá, eu tô arrumando os botões. Tá. Aí. Tem que ficar arrumando os botões, né? Foda. Boa noite. Boa noite. O que que tem? O que que tem? Ah tá, eu achei que tu tinha saído. Não, eu tô ouvindo. Eu tô procurando o link aqui. Meu cachorro pediu o link. Ó, divulguei a live pros teus amiguxos. Pra falar assim, olha, estamos em lives, pessoal. Tá velho. Aí, viu? Meu nego lindo, tá vendo? Cadê, cadê? Manda ele lá no grupo. Cadê? No grupo dos apps? Aham. Bora, bora, bora. Calma aí então. Não, não. Não, lembra que ainda tenho que ir lá fazer speedrun? É. Calma aí, deixa eu... Não, não, não. Eu cheguei agora da igreja. Vou pegar o links. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eita, tu desconectou? Não, acho que não. Porque fez um barulhinho no Steam Play lá o... Quando alguém desconecta. É, tu desconectou sim? Sério? Aham. Aham. Não, só que nem voltava. Tá, eu vou criar outro link. É que eu fui... Eu entrei no... Eu não devia tentar. E lá vamos nós. Eu não tenho que comprar pra... É, pronto. Nem preciso configurar, vai. Vamos configurar essa porra... De bola do cara, hein? E aí não, eu não. Ah, levanta, Conan. Parece uma peruca, viu? Dessa jeito aí e isso aí não, viu? Ai que pula! Eita! Será que dá para subir ali? Dá não, amigo. Como tinha visto esse celular? O que é isso? O que é isso? A porra! Ele foi o último em uma longa linha de heróis. O defensor do castelo no coração do Reino de Issa. O que é? O Ryan aumentou a caixa de castelo. Cadê? Agora sou eu. É o Remezinho. Bateu o cu, cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Estou selecionando um bagulho aqui. Calma aí, calma aí. Estou procurando um bagulho aqui para minha mãe. Ah, tá, achei. Calma aí, calma aí. Calma aí, estou só mandando bagulho aqui. Tanto. Vamos ver como acaba de estar. Aqui. Então vai. Ah, quanto mais tu segurar. Quanto mais tu segurar. Mais tu... Tu pula alto. Não, mais longe tu pula Tu tem que passar debaixo d'água O imbecil Não é que a minha mãe tava mostrando os memes O meme O meme da Sun Não puxa saco não Ela é muito legal Ela respira debaixo d'água? Não sei lá E não mal foda-se, né? Tipo na baixa A velocidade dela Calma aí, calma aí Só pra deixar o chat da live ativo Porque tava o discord Eu não tava vendo Se alguém começar a falar Eu não vou ver Não ia ver Amiga Isso me lembra sabe o que? Aquele joguinho do bichinho de lã, feito de lã enrolada. É da hora aquele joguinho. Mas esse jogo me lembra aquele joguinho de navegador. O Homem e o Fogo. É o Fire Boy e o Water Girl. É isso aí. O que é isso? O Parkour? Será que ele corre mais rápido? Eu acabei. Tem que subir aqui. Ah, eu não entendi. Como assim? Eu não entendi. Mas Ryan ainda pode usar o frio para sua vantagem. Tá falando que ele usa o frio em sua vantagem? Acho que isso é um favor. É? Nesse bagulho, nesse bagulho redondo aí. Pega o redondo. Pula pro outro lado aí do redondo. Se tu consegue empurrar o redondo. Se tu consegue empurrar o redondo. Aí, ó. Aí, viu? Eita, dá pra fazer a bola. Aí, ó. Aí, ó. É muito estranho como ele pula, né, velho? Ele pula duro. Eita. Não. O cara pula duro. Ele pula duro. Não. Ele pula duro. Ele pula duro. Iiiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Tá desgraçado, velho. Aqui, ó. Tá pegando fogo. Porra. Speedrun, enviador. Acho que o desenvolvedor falou assim, não, não. Acho que o Renan não vai jogar esse jogo. Vai não, porra. Mal sabiam eles. Ó. Eita, porra. Vem, rapaz. Eu acho que não era. Olha o jeito que ele fica pendurado. A Dani, você tá com carinho, só não pode se apaixonar. E então. Eita, ó. Caralho, olha que da hora, velho. Esse daqui, essa parte aqui tá me lembrando sabe o que? O Ori. É, o Ori. Eu fechei ele em live, pô. Foi? Eu lembro que a Isabel entrou, viado. A Isabel entrou na live e começou a falar uma pá de merda, velho. Começou a falar que ela derrotou o satanás com um palito de dente. Caralho. Fiquei comendo uma maçã. Eita, porra. O bicho deu uma boboa ligar aqui, velho. Poxa, ao mesmo tempo? Ah, a gente vai se encontrar na... na... na ponte. Que gay. Que gay. Que gay da gente da porra. Que gay da gente da porra. Ué... Eu não consigo mais fazer nada. Ember, não é blindado. Ah, que legal. Nossa, que da hora. Calma aí, fica junto, fica junto. Oh, que bagulho da... Calma aí. Ah, pensei que mudava alguma coisa, sei lá. Ah, então muda os nossos... Espera aí o que... Em duas partes do espelho, cada um está a ver. Ah, não. Ah, é isso aí. Ah, eu quero a minha família. Calma aí, calma aí, calma aí velho. Eu não vou torrar o bagulho, caramba. Eu não vou torrar o bagulho, cara. Eu não vou torrar o bagulho. Não estou fazendo um favor, hein. Mas, sim, alguém tem que estar longe de nós. Oi, você vem sempre aqui? Aperta o negócio aí, viado. Eu já apertei, viado. Se eu parar, eu não consigo empurrar o negócio. Não, faz isso de novo, tá empurrando o lado errado. Para de frear o bagulho. E as minhas balas, mãe? E as minhas balas, mãe? A paisagem vai mudando. Eu não vou dar uma olhadinha. Eu não vi. Congelou o bichinho. Eita, p***a. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Vai pra lá, viado. Tu tem que ir na frente. Não, é a temperatura alta que faz o negócio subir. O ar quente sobe e o ar frio desce. Vai pro outro lado, filho da puta. Pula lá o bagulho. Pega o negócio aí. Agora segura aí, segura aí. Não é pra sair, não é pra sair daí. Pronto. É o par de me pular. Só tu consegue pular, só tu consegue pular. Porque tu congela. Não, tu tem que ir pelo outro lado, eu acho. Eita, eu buguei? Não buguei não. Ah lá, o que que eu falei. Só um gênio. Viu, tu tem que congelar o lugar agora pra tu pular. Pula, 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 caralho. Pula, pula, pula. Não! Você tem que subir, cara. Agora pode ir. O cara vai mó apressado. Olha a frente Faltou empurrar o bagulho O bagulho de neve Tem que empurrar a bola Deixa eu subir aqui Vai pô, é que eu tô muito perto Tá vendo? Falei? Falei, pulei, pulei Agora eu posso subir Vai, pode ir na frente Viu? Falei, pulei, pulei Falei, pulei Agora eu vou, não, agora eu vou pra cá Eu sou gelado Não, agora eu vou, não, agora eu vou, não, agora eu vou pra cá Só o suficiente, aí Que isso, velho Que isso? Falei, pulei Falei, pulei Falei, pulei Eu não vi que tinha um vão ali Speed run Speed run é demais, velho Esse jogo Do real o jogo, pulei Do real o jogo, pulei Do real Do real, do real Não, não, não tá querendo Um bicho Tá, tá aleijado, hein Calma, calma Eu não consigo ter que corrar Calma, 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 vai pra frente Vai se dar puta, para E aí, cara da goiaba Preto, boa E across the bridge ahead of them Where the great hostel they had seen from the gondola Que isso da porra, velho Essas musiquinhas de gay, né, mano Né, velho Eu nem tolero as legendas, velho Calma, é onde ele é Acho que é pra cá, velho Calma, calma lá que eu não consigo ver nada Tá bem, não Calma, vem, 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 pega Ah, ó Tu viu, tu viu Calma aí B B Ah, tem que tá desse lado, então Ah, nossa, velho Nossa, velho Não, e pra mim, tipo, só apareceu um pontinho vermelho Eu não via a letra B aqui Eu apertei B, eu apertei B aí Já era É da minha dominância É da minha dominância E agora? Tem um bagulho ali, ó Brilhando Aqui em cima de mim Ah, mas tem uma cordinha aí, velho Pula aí, ó Tem uma cordinha? É Eu pulei nisso daí antes e não foi O que é isso? A porta se tornou mais brilhante Porra é essa, cara? Que tu pegou? Ok Sei lá Ah tá Vou abrir essa porra aí Olha essa porra aí logo Tô jogando com o Dolby Jogo de puzzle É o meu jogo? É o jogo do Sulista 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 Simulator E o meu destino A aventura da meu destino E o sulista Eles tão web namorando Eles tão web namorando De segundo do Dolby Eles não conseguem chegar perto do outro Tá vendo? Calma lá Eu acho que eu vou por aqui Ei, tu tem que congelar esse bagulho aqui Tem que congelar esse bagulho aqui Eu não consigo passar por ali E aqui eu acho que eu consigo Tá Eu não consigo pegar isso daqui não Mato Grosso Vai pra outro lado Vai pra outro lado Vai pra lá Vai pra lá Porque aqui eu tenho que esquentar Aí ó Não, não, não me deixa aqui não Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Fica pulando Oxe Vai Acho que é tu Não, não consigo não Já tentei Deixa eu ver Tem um pênis Tem um pênis Não, dá pra congelar ele por cima Não, dá pra congelar ele por cima Tenta congelar ele por cima Exato Dá a volta, dá a volta Lá embaixo, lá embaixo Lá embaixo Eita Caralho Caraca, eu viro uma borboleta Faz total sentido isso aí, amigo Calma aí, eu vi um bagulho aqui dentro, velho Abre essa porta aí, abre essa porta aí, velho Calma aí, calma aí, que o bagulho é louco agora, mano O castelo Uau Aqui era pra abrir, né Ah, foda-se, então, se não abriu Vou abrir, não, vai abrir, não, amigo Vai abrir, não, amigo Os Fampos Promitores Versão Brasileira Dove René Studios Nossa Se movendo Passando mais uma marcha A borboleta trilha, beleza A borboleta segue trilha agora Passando mais uma marcha Passando mais uma marcha Não, não sei o que isso tá pouco Ele tá vendo que a comida dele é foda Ele vem atrás de mim, vai entrar dentro da caixa Esse boca vem Isso Agora tem que ir lá pra cima Mas eu acho que não Porque quando a raiva já deixa Paulo lá Ele, ele Ele esperou ir buscar, né Ele e eu Ele pendura aí no portão Não, 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 calma que tem um bagulho ali, um atalho Não 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 tem como eu sair do meio desse bagulho Não, solta, sai Ah não, velho Meu Deus, velho Eu quero sair disso, velho Ele não sai Tá bom, tá bom, tá bom, chega Cadê eu, velho Oi Oi, linda Kauai Ah, eu não consigo passar por aqui não. Ah não, eu não consigo 100% A porra menor Por que você não vai embora? Eu não sei Calma aí, calma aí, deixa eu só ver o que está acontecendo aqui A intricacia das plataformas de minas foi fechada por ele Alguém tinha uma proteção para a construção de todos os lugares Tô indo, tô indo Parece o Legend of the Zedas Olha Billy, tem outro teleporte aí Lembra daquele fássaro fazendo óh O que ficou pronto? O que ficou pronto? Os alunismos que pensaram para cumprir o vento agora ficam expostos. Embora o Ember e a Rhyme não derrotaram em nós, mas a sua barreira não era nada. Tu quer fazer isso primeiro? Não é para fazer isso? Agora eu acho que tu consegue descer. Acho que não. Mas acho que... Vamos lá. Vai pegar. Aí. 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 Agora... Desce, desce aqui. Desce aqui, desce aqui. O que você tem aqui? 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 Desce aqui, desce aqui. Vem aí. Tá vendo que ele tá engraçado aí? Esse teu boneco aí... Pula, vou apagar. Calma aí, eu volto. Qual é essa? É, não dá. Isso daqui é muito complicado para nós. Calma aí. Não! Meu Deus Vai, tu tem que ir Aí Agora eu acho que vai Agora tu vem Não, mas se eu cair aqui embaixo Lembra o que aconteceu da última vez? Cadê, cadê? Você afasta um pouco Ô, louco, calma aí Não, não, não Eu peguei a corda, viado Vem cá É tu que tem que esquentar o bagulho Calma aí, vem Não sei o que fazer não Ah, fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, na água Tá, não Tá Vem pra cá Não, não, aqui, aqui Fica ali no negócio Fica ali no negócio Agora vem pra cá Vem pra cá, pra cá O problema é que tu tinha que estar atrás Tá bom Calma aí Oi Pode desligar isso aí Pode só colocar na internet de novo Não, tá perguntando ele se ele pode desligar o robo Ok Ok O que? Ok 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 Muito bom. Muito bom. A volta? É só pegar o tchuculo. O louco. Tem que acertar o buraco. 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 Tem que acertar. Tem que acertar o buraco. 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 Tem que acertar. Tem que acertar o buraco. Tem que acertar o buraco. Calma aí. Tu vai na frente. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Calma aí. Não. Só pula. O boneco não quer subir. É tu que tem que pegar lá uma coisa. Cordinha, cordinha. Cordinha, cordinha. Aí, pula. Isso. Eles fizeram um jogo. Isso, René, a gente é um dos gênios. Não, velho, era pra cá. Só pula na frente. Agora vai lá em cima. Ah, velho. Tchucu. Já viu essa lenda? Não? Tchau, tchau. 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 Vai, vai. Se eu passar para o outro lado, tu consegue. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostou, né, Cornel? Tá difícil não, viada. Eu confio em você. Aí. Aí, se liga. Eu vou ter que descer. Pra você fazer o negócio de subir, tá vendo? Aí, agora? Agora você desce. Viu? Ai, caralho. Ai, caralho. Viu? É, pra onde é que a gente tem que ir? Ó, você trava a rodinha. Eu faço a rodinha andar, tá vendo? Aí, só você consegue travar a rodinha. Calma, eu tenho que fazer a rodinha andar um pouquinho. Pronto. Pronto, 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 pronto. Acho que eu travei a rodinha. Consegue subir? Tem como dar a volta, tem como dar a volta. Vamos lá dar a volta pra pegar a rodinha. Aí, tu vai travar a rodinha, tá vendo? Aí, eu vou pular aqui. Mas era pra tu que era pra estar ao contrário. Era tu que era pra subir aqui em cima. Porque eu não consigo pegar por causa que a rodinha tá congelada, entendeu? A rodinha. Pode dar a volta, dá a volta, dá a volta. Dá a volta, velho, dá a volta. Cadê? Tu não consegue subir na rodinha? Olha lá, o cara não consegue subir na roda. Calma aí, não, tu tem que ficar do outro lado, ali embaixo, pra aguar a roda. Tu tem que deixar a roda na água. A rodinha, tu gosta de ficar com a roda na água? Não, tu tem que ficar embaixo. Entendeu? E ó, raiar. Aí, ó. Calar. E ó, calar. Olha. 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 Oi. Olha. 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 Como que pega esse bagulho aqui em cima, velho? É, velho. É, velho. É, velho. Agora, não senta aí. É, velho. Ele nem se ligou. Tem como soltar esse bagulho, se tivesse como desativar. Eu vou ver o outro drag. Olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha o... Ele não deu um álbum para o Tiago, não é? Ele me respondeu não, Tiago? Respondeu, Tiago. Passa, passa para o outro lado. Isso. Não, não, não! Eu não lembro como é que é isso daí. Ele falou o quê? Não, não lembro, pai. Acho que não tem como não. Tiago, eu senti que no primeiro dia ele estava meio... Com medo, deixando uma porrê, mas ontem já estava melhor. Eu não vi hoje, mas ontem já estava melhor. Acho que eu sei o que tem que fazer. Vem cá comigo. Acaba sabendo andar de excleta, ele só anda ali. É, mas eu... A única diferença é que ele ia prender a marcha. Ele deu um assento mais. Não, tem que saber que ele estava mais... Andou mais, estava mais sem medo, foi mais longe. Ó, tu vai ter que ficar aqui embaixo, vem cá. Vem, vem, vem. Ó, aqui eu vou passar para cá, tá vendo? Não! Não, não era para tu fazer isso não. Não! A bola, a bola, a bola, a bola. Vai! 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 Vai para cargar o seu celular! Você não consegue empurrar a bola? Não tem que empurrar a bola? Não dá Não, você vai empurrar pro lado contrário Empurra pra lá, pro lado direito Aê Deixa a bola, a bola Deixa o meu... É demais, porque nós dormimos, vamos lá no ar e eu... Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Não, a cara vai lá, vai pagar a minha Tu vê, hoje nós só estamos mais logo, depois fazê pra um pouco Ah, era só pra isso? A gente ia pegar desse bagulho Eu pulei aqui assim, ó, aí eu peguei o bagulho já O que foi? Conversamos entre nós e nós resolvemos te dar a geladeira de presente Que geladeira? Uma das pelas pra lá Pra lá? Não, pra quê? Tu não quer, cara? Tu não tá precisando da geladeira? Vai pra quê? Não, mas você não quer que eu compre, não? Tu vai querer a geladeira ainda? Eu tô lhe dando a geladeira Eu vou Então pronto Obrigado Deixa eu falar, obrigado, mas pra quê? Não, porque eu não sei, tu tá usando as duas geladeiras Imagina, tu quer que eu... Tu queria o quê? Que eu jogasse a geladeira fora? Eu tô usando, por favor, pra não deixar a geladeira Ué Mas antes de aparecer a outra, não tá usando só uma? Uma grima doce ou... Vai querer? Vou E como é que se faz? Obrigado Na boa Uma grima doce ou... E aí... E aí... E aí... ... quando põe sete... E aí... Quando põe sete e meio, tu... me dá um toque que eu vou lá levar a geladeira É o quê? Paiaí E aí... Eu vou levar o tintim E... E aí... E aí... E aí... Eu... acho que umas sete e meia, por isso que ela tá cheio umas sete horas, né? aí quando eu cheguei lá, talvez todo mundo já tenha comido, só teve lá comido do titim, né? aí se tiver que sobrar, já tem que sobrar, né? eu acho que ela vai pra sentar talvez eu vou pra sentar? tá com dor de menino? não, eu não vou querer deixar ele e ela eu acho que não dá acho que eu sei o que tem que fazer, mano, vem cá, vem cá, vem cá eu acho que eu já peguei, ó, ó, olha lá, olha, 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 olha olha, olha não, 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 não amigo, vem cá, vem cá aí eu saio esse palco da duve, né? e o sangue e o chegueira da... chegada do palco da duva, o palco da duva apareceu aí, foi? o palco da duva apareceu aí, enfim aí saíram os dois, aí agora, na hora de voltar o palco da duva que eu ia pra ele ali Como é que a gente subiu? O louco! Dois em um? Sobe na corda aí, ó. Não, amiga! Que bom e sério! Desenho não dá, pô. Tem que deixar aqui pra tu subir. Tem que cair então. Pula na corda. Pode ir, pode ir, pode ir. Não, tudo tem que pular. E agora? Porque se tu passar tu congela. Não! Por que tu me tá fora? Fala tu continuar indo pro lado. Pula, pula, pula. Pula, 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 pula. Esse aqui na frente, vai. Na pontinha. Viu? Cara, esse jogo. Tipo, não pensava que ia ter dois players, tipo, quei de 3 mil ou não jogando esse jogo, velho. Eu podia muito bem fazer speedrun desse jogo. E agora? E agora? Ah! Fica mais um pouquinho. Fica mais um pouquinho. Tem? Aí, ó. Entendi, 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 entendi. Fica mais um pouquinho. Fica mais um pouquinho. Fica mais um pouquinho. Fica mais um pouquinho. Ixi Eu falei com ele 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 Calma aí, calma aí, acho que eu sei o que entendi Eu acho que entendi, peraí Não, fica em cima, pelo amor de Deus Não desce Ele tem que jogar mais Ele tem que jogar mais Um pouquinho mais pra lá Esse aqui está cercado Ele não me falou nada Gostou o Cornel Não, não NÃO Vai lá Cornel, pega o bagulho Não, não, não Desce o bagulho Quando, só ele pensou quando Vocês podem jogar pra 2D e tal Mas pra 2D e tal Eu já falei pra ele Tá, tá, tá Falando sério Pô Cornel tinha ido certo Certo Cornel Como assim que pedaço? Aqui ó Um dia que dá Nem que eu tenha que jogar pra lá assim Não, não, não Fica no canto Fica no canto ali Não, não, não Fica em cima da bolinha Fica em cima da bolinha Nem meu não é mais Que eu já potei pra minha sobrinha Nem meu é mais Que eu já potei pra minha sobrinha Um pouco empregado Na casa? Aí É Aí ó Aí ó É É É É Acho que não era nem pra fazer isso É Eu também acho que não Porque tem um bagulho ali Não sei se tu tá vendo ali ó Que cara Aí ó Eu não sei o que é Não sei se tu é O que é É É É É É Que é É É É É É É É É Ai, deixa o culo Não me eslaga não, por favor de Deus Como que interage? Não dá pra pegar não? Tá brilhando? Tá brilhando, tenta pegar aqui Aperta B Tá brilhando? Tá brilhando? O lago É tudo que tem que segurar ali Agora tu pode vir Ou não? Não, 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 não Fica lá segurando Fica lá segurando, vai lá Calma aí, calma aí É Aí, ó Vai ficar congelado, tá vendo? Ela é o primeiro mundo que mudou o puzzle Fica aqui no meio, fica aqui no meio, fica no meio, fica no meio Não, não, não. Nossa, eu quase faço merda. A gente tem que ficar em sincronia aqui, hein, meu nobre. Não, não, não. Nossa, deu certo ainda. Caralho. Ai, viado. Nossa, mano. Nossa, nossa. Eu tô tipo tchuculo, mano. E agora? E aquele lugar lá em cima, será, hein? Eu levo o filho. A mudança de oito e a luz brilhante fizeram tudo possível. Olha, eu gostei do subiu, hein? Tá, tá? Eu acho que você é o subiu, aí? Tá, tá? Agora, eu vou abrir o seu subiu. Eu não vou abrir o outro, então? Eu vou abrir aqui, ó. Então, eu vou abrir, ó. Eu vou abrir aí. Eu já vou abrir aí. Eu já vou abrir aqui. Eu vou abrir aí. Agora, eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aí, ó. Eu vou abrir aqui. Não, calma aí, calma aí, eu entendi, fica aí, ó, fica do lado direito, isso, não, na verdade fica, fica pro lado direito, fica pro lado direito, ué. Então pro lado esquerdo. Eu não vi, eu assisti esse filme até a hora que a escada deu um inteiro nessa hora, tem que ser um amor, eu não vi. Depois da gente pra frente. Também é o errado. Não tem como subir aí em cima, velho. Ah! Se tivesse como descer da borboleta, né? Ah, eu acho que eu entendi. Eu não vi. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É para subir. Tem uma corda aqui. Tem uma corda aqui. Tem uma corda aqui. Não, não, não. Vem, vem. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, mano. Vem aqui. 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 Montanha montanhosa? Não, não, não. Um dia de segunda. Dá um pulinho no início da espada e vai faltar. Não, não, não. Não, não. Se você está perto, você vai ter a esperança para aumentar. Gente, é o grande ali que cai. Ai, tudo bem. Porque é só milagro de tempo. O martelinho do líder agora é que eles não têm vontade de trazer mais para ele. Não tem, não tem a vontade ainda. Não tem. O tempo que ele passou parado, ele não... Entendeu? Ele perdeu. Ele não continuou propagando, entendeu? Então ele perdeu. Não entendeu o que eu estou falando? Ele perdeu a vontade. Aí não deu. Parece que ele tem que trabalhar mais um ano e dois ainda. Deu para cá. A vontade não deu ainda. Não deu ainda. Ele está com 50 anos. Ele está com 50 anos. Ele está com 50 anos. Não, o diabo do diabo está com 53? Não, o diabo do diabo está com 53 anos. E a mulher. 3 anos mais mais que nós. Entendeu? E... Não, o diabo do diabo está com 50 anos. Por que você consegue? Eu não vou fazer com a vontade. É, não é. Se você tiver, você tiver o tempo de contribuição. Ele não tem. Se você tiver. Enfim, o diabo do diabo, o diabo do diabo é a cabeça. Eles abr worsearam do diabo do diabo. Mas isso caiu, apontando-se. Quando o diabo um cara cruzou o diabo. Clica yo. E o diabo? E os caras grátis não conseguem atingir essas minhas. Eles estavam focados no mechanical, eles estavam desprecados de estar de casa. E a casa está aqui. E o diabo dele o diabo do diabo do diabo. Elas foram pesadas. Muito bem como o barco da Crona, aqui e lá, o católico está esperando, o outro lado. Oh, louco! Deve ser algum contador, algum pênis. Toma, 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 toma Do real, do real, do real, me dá do real As duas partes da porta parecem fechadas juntas. Não tem símbolo na sua surpresa e ela tem um sentimento terrível de finalidade. Cláudio? Aqui? Ó, tinha um bagulho aqui, tá vendo? Outro bagulho que o outro me pegou, tá vendo? Mas a caixa serviu como pontos de caminho para a ciência. A caixa em seu serviço foi fechada em uma montanha. Os raios de luz foram fechadas. Ah, esse aqui deve ser tipo o roadmap. Aí cada porta a gente entra num mapinha, a gente vai coletando os cachecol e a gente consegue liberar os outros mapas a partir dos cachecol. Então, eu acho que é isso. Tipo o Super Mario 64. Era isso? Era só isso? É só isso? Um caixa de luz, mas ela nem tem uma montanha. Um caixa de luz. Um caixa de luz e um caixa de luz. Um caixa de luz, ele dormiu nas ruas. Um caixa de luz, ele estava no Brasil e ele dormiu o bairro. Um caixa de luz transformation. Agora temos o susto. Um caixa das luzes foi fechadas em um caixa de luz. Não tem nada. Não tem nada. Uma pessoa é bonita. Não tem nada. A gente não vai ficar bocado. Você vai ficar bocado. Ele está a hora do carro. Sim, é sincero. A gente tem que terminar a trabalhar. O que é isso? É... A gente é desesperada. A gente não sabe o que é. Não tem nada. Mesmo os castelos feitos, a presença dos outros trocava em medo. Os passagens estão ainda voltados. Os passagens estão voltados. Vem com fogos e, se não certos, passagens, ainda sempre tendem a coragem. Tem uma coragem, mas não tem situação que vai vir. Essa porta é essa porta. Ok. Aí, na venda. Abriu a porta Já foi, já Se mata Ganhou a conquista É por causa da luta não? Não é por causa da luta não? Não sei não Apareceu a conquista aqui Salto da fé É um canto O que estava lá? O que estava lá? O que estava lá? O que estava lá? Assassines credo? Descer para o outro Ela manda a dúvida e vai lutar a dia 7 Não é por causa da luta Mas como eu subi em cima? Não faz sentido Não, não é por causa da luta Não é por causa da luta Não é por causa da luta Será que a gente vai ganhando poder e habilidade para fazer esses bagulho aí? Não é por causa da luta Eu não vou ganhar uma roupa também Você está me tirando no ventral de venha Um cachecol Um cachecol Uma camisa com meditação A gente poderia fazer a dança e a fome É que o ar Ele explora em algum lado Ela passava facilmente a partir da luz A fogue Vocêالمza Aí está vendo? Ela estava muito Fala no seguinte Eu peço desta porta também Eu vou pegar a watts Vamos para a carrega As estrelas tinham aberto a porta do desespero, além de um mundo bem-vindo. A natureza se aproximou. As árboles torrentes se tornaram alto no céu. O mundo ainda se tornou com a vida. Um parque de estafas, flutuando com a mesma luz de estrelas como o ovo. Eles foram deixados antes do jogo, como as caixas, para duas. Burro pra caralho. É uma ponte. Falei que a gente ia ganhando habilidade? Falei que a gente ia ganhando habilidade? Um... 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 Desfaz, desfaz, desfaz. Não era isso, mas tá bom. Acho que não dá não, ele tá muito inclinado. Vem mais pra mim. Acho que tá muito inclinado ainda. Vem pra cá, vem pra cá. Vai, vai. Vai, vai. 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 Clichê? Eu já penso o contrário, eu não achei ele clichê não. Eu acho que ele saiu muito do padrão pra ser exato. Não, porque todo anime de romance tava sendo um bagulho tipo de harém, tá ligado? Várias menininhas pro mesmo cara, só que o cara do final só escolhia uma. Não, só tem a Nagatoru, a Nagatoru não deixa ninguém encostar nele, é diferente, gosta dele que tu morre. Vem pra cá, que porra é essa bicho? Que porra é essa? Para com isso bicho. Que porra é essa? Tem um negócio lá pra trás viado, tem um negócio pra trás, tem um negócio pra trás, Vem cá Tá vendo lá em cima? Vem pra cá Furunkovs Aqui ó Tá vendo? Aí ó Furunkovs Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Meu Deus Não, não, não Eu pensei que já tinha criado a torre Furunkov Vem cá 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 Tem um monte para trás dela que a gente não pegou. Vê se tu vem algum. Vê se tu vem algum, assim, tipo... de relance. Não, não é? Esse aí deve ser o secret do secret. Tipo, só a nata mesmo. Ué, faz um bolo para nós. Eu não quero. Hã? Tá. Que que foi, Dove? Hã? Eu acho que eu vou parar. Quer parar agora? Não, não. Deixa a salva aqui então, pô. O caçapo. O caçapo. O caçapo, mãe. O caçapo. O caçapo, mãe. O caçapo. Oh, mãe. Tem um caçaco aqui me matando caçaco. O caçapo. O caçapo tem um caçaco aqui. O caçapo tem um caçaco aqui. Cara, esse vídeo é muito engraçado. do caçaco batendo no SMzinho. Caçaco. É tipo um saruê, viado. Aí o caçaco começa a bater nele, viado. E mata ele. Eu falei. Não, é um saruê. Ué, como que a gente conseguiu passar? Não tem um para-aí. Não tem um saruê. We got it on the way. Ah, ok. Ela se sentiu intoxicatosa com o mesmo vítulo. A gente, tudo e nada foi fora da attempts! Sim, senhor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas isso aqui é Easy Esse aqui é o Easy do Easy Aqui não precisa nem de puzzle Só fazer ali pra cima Easy Breezy Não burro Depois é só desativar Depois é só desativar Não seu burro Agora deixa eu Deixa eu Aí ó Chablau Tá lá Tá lá O que desceu aí? Vai lá ver O que desceu? Se eu for pra aí Vai dar pra ter um peixe Eu espalho nem o peixe Entra o peixe Cadê? O peixe na água sua já desce É? É que o peixe vai respirar na água sua já desce Vai 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 Dá pra dar Tchuculo Agora vai pro outro lado NOOOOOO Acho que eu entendi Acho que eu entendi Vai lá vai lá vai lá De novo de novo de novo Ó Não tem? Ó você tava ali Vai Não 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 velho Quando eu subir Você tem que ir pro outro lado Entendeu? Pra poder congelar Por que vocês vão pegar isso mais tempo? Por que vocês vão pegar isso mais tempo? Por 14 dias os caras sem comer com o peixe Com o peixe Aí já fica Não 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 Tanto assim não Tanto assim não Isso Pro meu fogo não poder passar aí Aí agora Não mas Tem alguma coisa errada Calma aí O ponte O ponte teria que ser Vingarte ou Leviosa Tá vendo? Vai vai não Vingarte ou Leviosa Entendeu? Vai lá vai lá Ta vendo? Vai lá vai lá Vai lá vai lá Vai lá vai lá Pode ser Vai lá Vingarte ou Badal Vingarte ou Kim Tem uma disco Tem que vai lá Vingarte ou Diário E aí, vai para cá, vai para cá Ele caiu, caiu, caiu Um, 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 dois, três, dois, um Vamos mudar Vamos mudar E amputar os pés, o membro Vem, vem, deixa o culo. Não, tá torto. Calma, seu viado. É, ainda não consigo subir, tava inclinado. Vem pra cá, pra cá, pra cá, vai. Passa pro outro lado, passa pro outro lado. Ah, não vai do mesmo jeito. Vai, vai, vai. Acho que deu certo, velho. Não, 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 um pouquinho mais pra lado. Vai, vai, um pouquinho. Não, não, pra outro lado. Pra outro lado, pra outro lado. Isso. Vai, vai, tenta aí, tenta aí. Só pra viver o bagulho. Ih, tu que tem que subir, viado. Tá vendo o bagulho de vapor? Ele vai me acertar. Vai meter um rabo em cima da pedra. Viu? Tá inclinado. Por que tá andando? Por que tá andando? Por que? Por que será? Ah. Esse pé está, acho que é bem. Mas como que tu vai pular pra cima, velho? Aí que tá. Não, mas tem um bagulho de vapor, viado. Ele vai me acertar. Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Calma aí, vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Deixa eu ver se consegue ficar, deixar reto. Deixa reto, deixa reto. Em pé, em pé. Em pé, em pé. Em pé, em pé, em pé. Ah, não. Vai, vai. Vai, congela. Vem pra cá, pra cá, então. Vem pra cá, pra cá, pra cá. Não, vem pra cá, vem pra cá. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Eu vou passar. Ó, calma aí, calma aí. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. 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 Então ele não trava, não trava a zap. Cadê? Vem pra cá, velho. Aqui, ó. Chukulu. Vem, vem. Não, calma aí, acho que não dá pra passar não, ó. Vai, deixa um pouco mais oxidante isso aí. Não, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado, pelo amor de Deus. Isso, vai vir, vai, isso, 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 vai, vai. É, tirando aquele flu, né, que aquele flu estava preso lá, não. Comprar, tirar o pulo. Não, o pulo que desativou. Você deixar a pimenta aí, né? Não, não, não. Vai, 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 vai. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Ele estava naquele, sabe, onde, da Frigo. Não. Ele é da fronte daquele cara da Frigo. Não. Não. Olha, tem alguma agulha aqui, ó. Essa plataforma... Então eu tentei um pouco mais para a esquerda, esquerda não, direita. Vai para a direita. Isso, isso. Vamos lá. Não, então é a esquerda que tem que ir. Esquerda, esquerda. Um pezinho, um freado. Não! Tem uma plataforma aqui, viado. Isso que eu não estou entendendo aqui. Está vendo aqui embaixo? É tipo um gambá, é? Pão! Vai! Cuidado, cuidado, cuidado. Vai! 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 É!!! É! Hmm? Não, não, não. Você não falou deus. Foi lá que você falou. Ainda estava errado em 2014? Não é? É só pra isso? É só pra isso? Não, não, não. O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? Aqui, aqui, aqui. O que é que é que é? Você vê, em um válvula clínica, não tem mais uma base de injeitos. Só um chupinho. Tem um buraco aí, ah. O cujo dos ladrões. Tudo bem? O cujo dos ladrões. Não sei como esse é. Não sei como esse é. Toda a tua ponta principal. O cujo dos ladrões. É muito rápido. Já assistiu o Kukule de Notre Dame? As crenças foram fechadas, formando ilusões, com um endo apontando o caminho que eles haviam vindo. O ovo tinha sido minhado do lado aqui, então, mais primitivo, como é que eu posso. Não, não, não. Temos a base, vai, vai, vem pra cá. Não, não dá, vai até inclinado demais, tá vendo? Ó, ó, inclinado demais. Aqui, aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aqui, aqui, ó. Encontrei um ponto, um ponto G. Tá vendo? Solta! É, não. Não, ia estar inclinado. Aí. Passa pra lá, passa pra lá. Não, eu estava inclinado. Não, ele estava inclinado. ... ... ... ... ... ... ... ... Muito difícil, muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Muito fácil demais. Olha o speedrun que eu estou fazendo. Eu quero ver tu manjar isso aqui. Eu acho que travei aqui. Olha o speedrun que eu estou fazendo. A mineração se esqueceu. As plataformas parecem como se fossem movidos, mas não tem de tempo. Embaixo, embaixo. Não, tem que apertar ali, tem que apertar ali. Eu tenho que ficar aqui. Está vendo? Está vendo? Está vendo? É burro tu, hein? Cara, tu vai ver o pro play de... Separei de Spirits agora. Pro play. Sai daí, sai daí. Pode cair, pode cair. Põe aí. A gente tem que fazer uma pontezinha. Pula aí, pula aí, pula aí. Vai, pula, 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 pula. Chucrutes. Vamos ver se a gente consegue fazer uma pontezinha do chucrutes. Vai, vai. Chucrutes. Tmática. Tt. Tmática. Vai, sai Mas aqui é como se fosse uma barreira Tá bem, tá vendo? Vai, faz aí Agora passa pro outro lado A gente teria que fazer uma barreira Vai tampar o calor pra cá É, exatamente 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 Vai, tenta segurar Tenta segurar lá Vem pra cá Vem pra cá Entendeu? Entendeu? Tenta, tenta, tenta Não, a gente fez uma agulha antes da hora. A gente fez quase tudo certo, vem pra cá. Não, vem pra cá, pra cá. Calma aí, a gente tem que deixar bem espaçoso. Pronto. Aí eu vou pular, aí tu pula pra lá. Pronto. Entendeu? Cara, a gente é muito foda, velho. É que a gente não pensa direito, entendeu? Quando a gente pensa, a gente pensa. E agora? Burro pra caralho. Eita! Tu viu? Cthulhu? Tá vendo a musiquinha? Pai. 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 Tem um bagulho ali. Tá vendo? Tem uma cordinha. Tá cordinha. O que a gente faz, então? Tem uma cordinha. Tô com um aplicativo já que eu vou fazer uma ponte. Vai, vai, vai. Vê se a gente consegue fazer uma ponte. Tá vendo? Tu achou a corda Mas aí tu me fechou aqui Sabe aí Olha lá, levanta Agora acho que dá pra se fazer Não, não, não É só pular Eles sentaram uma roda no ar Não do que a corda Mas uma lição Eles se carregam e eles perceberam que eles tinham ajudado a se imprimir A droga é uma roda A droga é uma roda Como se fosse a comida fosse toda a droga Está vendo? Ele quer comer, ele quer comer. Ele quer comer, ele quer comer. Viu? A jornada já mudou. Os Moldares sobre eles parecem mais brilhantes, cheios de esperança. O que é que você quer dizer? O jogo não tem desafio. Não tem desafio, mas ficou travado. Pronto? Pronto? Ok, é o que? Oh, olá. É tudo certo? Está pronto? Eu acho que o jogo já está pronto. Quer dizer, eu já estou piada. O meu deus parece uma rede. É o que não se viu. É o que não se viu. O nosso mundo se viu. O nosso mundo se viu. Está pronto? Beleza Tá salvo já Falou, Renézinho Falou, falou... Até outro dia, valeu Até outro dia, é nóis Depois do Zoom um pouco